Olá pessoal, boa noite! Desculpem a cara de cansada e o horário, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu estou envolvida em dois projetos, agora que a direita se levantou, que a direita realmente tomou espaço, finalmente tomou espaço. Nós estamos com dois projetos, com dois grupos diferentes. Conto para vocês depois, assim que o projeto estiver quase concluído, eu conto. E um é para a área da cultura e outro é para a área da informação. Então, eu trabalho, eu tenho meus filhos, tenho minha casa, enfim, não tem ninguém que me ajude. E por isso que eu gravo os vídeos de madrugada e eu trabalho de manhã e por isso essa cara de cansada. Mas vamos lá, é a última vez que eu vou bater nessa tecla. Eu juro para vocês, mas eu quero deixar bem claro a importância de se cobrar o deputado estadual, o deputado federal e até o presidente que nós elegemos. Nós lutamos por quatro anos sem parar para conseguir expurgar os embustes da esquerda do poder. Nós conseguimos tirar 80% deles. O PSL só não é a maior bancada por causa do voto de legenda. O que aconteceu? Quando vota em legenda, isso tira da gente direitos de puxar mais deputados que tiveram uma votação inferior para as cadeiras. Então, para deputado estadual nós perdemos seis cadeiras e para federal, três cadeiras. Por isso que durante o processo eleitoral a gente insistia para não fazer o voto de legenda. Mas, aconteceu, não tem problema, nós somos a segunda maior bancada do Congresso. E o que isso significa? Isso significa que nós temos a grande responsabilidade, uma responsabilidade com o Brasil. Porque nós que fomos militar nas ruas, fomos conversar com o tio da esquina que não conheceu Bolsonaro, que não sabia da importância de tirar a esquerda do poder, que o tio que está na feira que não sabia, nós fomos lá e nós conversamos com essas pessoas. Nós dialogamos com elas. Então, é nossa responsabilidade manter essas pessoas informadas e crentes de que elas votaram no melhor, de que nós escolhemos o melhor e passamos para elas o melhor. Então, nós não podemos abrir espaço para novos erros. Nós não podemos permitir que essa nova leva erre. Ah, por que eu estou falando isso? A gente conhece a pessoa pelo que ela diz. E não no convívio pessoal dela. Nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas. E fiscalizar não mata ninguém. Não mata nem fiscalizar e nem ser fiscalizado. Ainda mais, muitas dessas pessoas entraram usando o nome do Jair Bolsonaro. Nós sabemos quem é o Jair, quem é o Eduardo, nós sabemos quem é o Carlos, quem é o Flávio, quem é a Carla Zambelli. Essas pessoas nós sabemos quem são porque nós convivemos com ela. Eu convivo com a Carla Zambelli. Eu sei quem é a Carla. Eu participei de todo o processo eleitoral da Carla. Então, eu sei que a Carla é honesta. Mas eu não sei se o cara que foi eleito a deputado estadual, sei lá, vamos pensar numa cidade que ninguém se ofenda. Santo André, por exemplo, porque eu não conheço ninguém de Santo André. Eu não sei quem é, não conheço e ele usou o nome do Jair Bolsonaro. Então, nós temos que ficar em cima dessas pessoas. Como, acessa o site da Câmara, vai lá no nome dele, bota lá contas, vê o quanto ele recebeu, o quanto ele gastou, por que ele gastou, para quem ele gastou, quais projetos ele aprovou, quais projetos ele barrou e se ele realmente está cumprindo com a promessa de campanha dele. Uma premissa para todo e qualquer deputado do PSL é ser totalmente contra o aborto, ser a favor do fim do Estatuto do Desarmamento, a favor do Escola Sem Partido e contra a liberação das drogas. Então, por favor, fiscalizem isso. Se todos os deputados eleitos em nome do PSL estão cumprindo isso, tá? Agora acabou, não falo mais esse assunto. Ah, votação do Escola Sem Partido. Você já votou sim para o Escola Sem Partido? Porque nós estávamos perdendo. Nando Moura já falou sobre isso, o Diego Roques falou, eu já falei e eu estou falando de novo. Você já votou a favor da Escola Sem Partido? Acesse aqui o link, clica lá, clica sim e pronto. É super rápido. E agora vamos às notícias do dia. Jair Bolsonaro está realmente empenhado em colocar bastante gente das Forças Armadas no poder, graças a Deus. Jair Bolsonaro declarou que as Forças Armadas vão ter participação ativa e que eles vão ser valorizados. Tudo que o PT não fez por eles, o Jair vai fazer, vai valorizar a nossa polícia, vai pagar bem, vai dar bons equipamentos. Para eles exercerem da melhor forma possível o papel deles, que é proteger a gente. Um profissional bem valorizado, bem pago, ele faz da melhor maneira o seu trabalho e claro que beneficia toda a população. Agora sobre o Magno Malto e o Ministério da Família. Gente, Magno Malto pode ter seus erros. Ah, ele apoiou Lula, ele apoiou Dilma, sim, um monte de gente apoiou Lula e Dilma. Mas um dos primeiros parlamentares a se levantar em nome do Jair Bolsonaro em 2000 e... Não sei se foi em 2013 ou 2014. Foi o Magno Malto. O Magno Malto, ele pode ter errado. Ninguém aqui é perfeito, eu não sou perfeita, eu erro um monte. Vocês também erram um monte. Então, está apedrejando o Magno Malto. Depois de tudo que ele fez, ele cuidou da campanha do Nordeste pelo Bolsonaro. Ele abriu mão da campanha dele para cuidar do Nordeste em nome do Bolsonaro. Para levar o nome do Bolsonaro lá para o Nordeste. O cara fez muito pela campanha do Bolsonaro. Já fez muito pelo Bolsonaro. Foi um dos primeiros parlamentares lá no Senado a se levantar e a defender Bolsonaro. Eu acho que ele merece, assim, no mínimo, no mínimo um reconhecimento da nossa parte. É meio bizarro a gente estar julgando as pessoas o tempo todo pelo que elas fizeram no passado. Ele errou, ele errou. Assim como o Frota errou, errou. Eu errei, você errou. Mas nós vimos que erramos, nos consertamos. Pedimos desculpa a quem nós magoamos. Pedimos desculpa a Deus. E recomeçamos. Ele também. E ponto. Vamos dar uma oportunidade para o Magno Malto. Vamos pegar mais leve com ele. Não é assim que a gente vai conseguir ajudar o Jair a governar. Eu acho que quanto mais a gente apoiar essa base que o Jair está formando. Porque de ataque ele já tem um monte da esquerda. Um monte. Inclusive tem grandes youtubers que se dizem isentos, mas não tão isentos assim. Estão jogando fake news até sobre Sérgio Moro. Para tentar quebrar a imagem da justiça, da estabilidade, da justiça no governo do Jair. Entendeu? Dando a entender que Sérgio Moro só vai fiscalizar a esquerda e não a direita. Como se ele fosse um corrupto. Então vamos parar de atacar os nossos e cobrar sim. A gente tem que cobrar. Se o Magno Malto errar de novo, nós vamos cobrar. Assim como se Bolsonaro errar, vamos cobrar Sérgio Moro. Enfim, nós vamos cobrar. Mas vamos com calma aí nos julgamentos. Porque tem muita gente que está julgando o Magno Malta como se fosse a santidade em pessoa. Quem nunca errou na vida, uns erram mais, outros erram menos. Eu não vou julgar o seu pecado, porque o seu pecado é diferente do meu pecado. O que importa é que nós nos conscientizamos dos nossos erros, assumimos o que erramos, pedimos desculpa a quem nós magoamos, principalmente a Deus. Nos desculpamos. E estamos aí, vivendo agora de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Agora sobre o Onyx, o tal do processo da corrupção. Vamos entender o que aconteceu. O ministro Luiz Fuxi, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou o inquérito que investigava o deputado federal Onyx Lorenzoni, acusado de receber R$ 175 mil via Caixa 2 para sua campanha em 2006. Em sua manifestação, Raquel escreveu que o executivo Alexandrino de Sales Ramos de Alencar, um dos delatores da Odebrecht, não obstante afirmar a doação eleitoral não contabilizada ao deputado da campanha de 2006, afirmou que não operacionalizou a entrega do valor, nem sabe declinar o que tenha feito a forma, o local e a data da suposta doação. Ou seja, o cara simplesmente falou que deu, é da Odebrecht, um delator da Odebrecht, Alexandrino de Sales Ramos de Alencar, um dos delatores da Odebrecht. Então, ele falou que deu R$ 175 mil para o Onyx em 2006 na campanha Caixa 2, mas quando foram pedir as provas, perguntar em que local, como, por que, da onde, o cara não soube explicar nada, ele não sabia, afirmou que não operacionalizou a entrega do valor, ou seja, não foi ele que fez a entrega do valor. Nem sabe declinar o que tenha feito, ele também não sabe o que ele fez para ter acesso a esse dinheiro, ou para entregar esse dinheiro, para entregar para outra pessoa. A forma, como é que foi entregue esse dinheiro, o local, onde, a data, também ele não sabia nada. Aí, a Raquel escreveu o seguinte, a Ode, Dentro dessas premissas, não há provas, por hora, que tenha havido declaração falsa para fins eleitorais e se esgotaram os meios destinados a elucidar os fatos. Na planilha, Drouches, não sei falar isso, Programa de Controle de Desembolsos Ilícitos do Grupo, o parlamentar é identificado como o inimigo, porque ele foi o cabeça lá das 10 medidas contra a corrupção, e colocaram o nome dele na suposta lista do Odebrecht de inimigo. Em depoimento, a Procuradoria da República em Campinas, Alexandrino relatou que em sua atividade em frente a Braskem, braço petroquímico da empreiteira do Rio Grande do Sul, em 2006, o relacionamento político era fundamental e sempre focado no crescimento do grupo. Daí que entrou o nome do Onyx ou do inimigo, e esse Alexandrino não soube precisar nada, não soube falar quando deu, para quem deu, por que deu, em que momento deu, como é que foi feita o pedido da propina, ele não soube nada, ou seja, foi só uma forma de tentar prejudicar o Onyx, quando o Onyx começou com a 10 medidas contra a corrupção. Então foi mais ou menos assim, porra, vamos colocar o nome dele lá, como corrupto, para não aprovar essas 10 medidas contra a corrupção. Foi isso que aconteceu, o Onyx não tem qualquer ligação com essa história aí da Odebrecht, inclusive ele mesmo abriu as suas contas para saber o que estava acontecendo e de onde veio esse dinheiro. Tá bom? Espero ter esclarecido para vocês aí o que aconteceu, espero que vocês pensem de uma forma mais amigável em relação ao Magno Malta, porque ele não está aqui para nos atacar e nem para prejudicar o governo do Jair, muito pelo contrário, ele quer somar. Tá? E deixa aí para mim nos comentários algum assunto interessante, enfim, que vocês queiram tratar além do resumo do dia. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!